Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pascoal Neto e hoje viemos trazer um vídeo muito legal pra vocês. E meu nome é Thalita Martins e no vídeo de hoje nós vamos trazer pra vocês os 6 sonhos que nós ainda não realizamos. E o primeiro sonho meu, que eu quero realizar ainda, né, que já tá nos planos aí, é conhecer os Estados Unidos. Eu tenho um sonho muito grande de conhecer Times Square, né, aquelas telões, aquelas coisas bem iluminadas. E o meu sonho, que eu tenho vontade de conhecer, falando aí, pegando o gancho do Pascoal de fora do Brasil, eu tenho muita vontade de fazer um tour na Ásia. Gente, eu tenho muita vontade de conhecer a Tailândia, de ir naquelas praias paradisíacas, naqueles tempos maravilhosos que lá tem, eu fico aqui só babando. E realmente, fazer um tour na Ásia ainda é um sonho que não realizamos. O nosso segundo sonho é ter filhos. A gente planejou muito, né, agora com muitos anos de casados, não tem desculpa, né. Então sim, a gente coloca nas mãos de Deus e se tiver que ser, vai ser, né, meu amor? Realmente, eu acho que assim, hoje na nossa vida, pegando a nossa agenda, especialmente falando eu, Thalita, o meu principal, maior sonho que ainda não realizei é realmente ter filhos. Hoje, falando em 2020, né, eu tenho muita mesmo vontade de ter filhos. E como o Pascoal falou, a gente tá deixando realmente na mão de Deus. E a hora que Deus realmente falar, é o momento desse casal ser pai, eu tenho certeza que eles vão nos abençoar com lindos filhos. E meu terceiro sonho que eu ainda não realizei é fazer um intercâmbio. Eu tenho muita vontade de fazer um intercâmbio fora do país. Eu ainda não tenho, assim, algum lugar específico, ou que seja Estados Unidos, ou algum outro lugar assim, mas eu tenho vontade de fazer. Isso está nos nossos planos também, né, meu bem? E vamos começar a pesquisar agora até realmente lugares, porque fazer um intercâmbio é um grande sonho que ainda não realizei. E o meu é saltar de paraquedas. Eu tenho um grande sonho de saltar de paraquedas. Muitas coisas eu já realizei, mas esse é um sonho ainda que eu tenho certeza que eu vou realizar ele aí. Esse é só do Pascoal, meu, não é não. E o próximo sonho nosso que nós ainda não realizamos, que é um sonho juntos, que é conhecer todos os estados do Brasil. Então, se a gente conhece ainda pouca coisa, a gente está tentando ir rodando, mas a gente quer conhecer todos, marcar todos os pontinhos aí. E esse sonho realmente já está assim, ó, na nossa agenda, já está sendo organizado mesmo, porque a gente tem alguns sonhos que ainda estão um pouco longe, um pouco distante, porém, já temos outros sonhos que já estão com submetas já sendo executadas, né, meu bem? É sim. Então, esse é um sonho que realmente ele já está no papel e já está sendo pré-executado para que a gente consiga realizar ele. E outro sonho que eu ainda não realizei, e sim, das vezes, quando eu penso nele, eu imagino um sonho ainda bastante distante da minha realidade, mas é um sonho, né, eu não desisto dele. Eu tenho muita vontade de escrever um livro. Não sei porquê, não sei onde que surgiu essa ideia, mas eu realmente tenho muita vontade de escrever um livro e eu espero que um dia eu consiga realizar esse sonho. E o meu próximo sonho que eu ainda quero realizar é expandir a nossa marca, que quem acompanha a gente aí sabe que a gente tem uma marca de decoração, que é o Rome A2 Decor. Então, hoje a gente atende mais um público de Goiânia, e a parecida de Goiânia ali em regiões, mas eu quero expandir isso aí para o Brasil inteiro. É um sonho nosso que a gente tem, ou talvez para o mundo, né? O próximo sonho que a gente tem, também em conjunto, é criar um curso online, né, Vini? Temos muita vontade, realmente, de criar um curso online. Esse sonho também está nos projetos. Quem sabe, logo, logo, esse casal Moda A2 libera um curso bem bacana aí para vocês. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, já clica aqui em gostei, se inscreva no canal, já ativa o sininho de notificações aí para você estar sabendo todos os vídeos que a gente está postando. A gente está postando vários vídeos, mas deixa aqui também nos comentários as dicas de vídeos que vocês querem que a gente grave, né, amor? Isso, exatamente. E deixe também aqui quais os sonhos que vocês também ainda não realizaram, e que também têm muita vontade de realizar. Vamos adorar ler os sonhos de vocês também. Beijão e tchau, tchau! E aí